Fala galera, hoje vamos falar sobre sucesso, um conceito subjetivo, mas importante aí na hora de definir uma transição de carreira ou simplesmente desenhar a sua vida mais alinhada com aquilo que importa para você. Estou falando aqui diretamente da nossa casinha em Amsterdance, diga que gracinha essa parte aqui externa, apesar de estar uma friaca da... Vim aqui fazer esse videozinho porque eu achei um lugar legal, bonito e é por isso que estou aqui. Mas vamos lá, um tema que muita gente me pergunta, Ian, como que eu posso ser uma pessoa com mais sucesso? Como eu posso atingir mais sucesso na minha vida? Primeiro, você precisa definir o que é sucesso para você, nem todo mundo sabe, então aí fica muito difícil de correr atrás da boa estratégia, do bom plano para você realizar aquilo. Então o primeiro passo é saber o que é sucesso para você. Sucesso numa carreira, por exemplo, é você ganhar mais dinheiro, é você ter mais poder, é você ter uma sala grande, uma série de símbolos que mostrem para a sociedade que você deu certo dentro do conceito deles de sucesso, que se a gente olha para os nossos pais, para todas aquelas instituições que eu costumo falar, né? Empresa, universidade, igreja, o que for, a galera tem uma certa formulazinha de sucesso. Você tem que estudar numa boa universidade, ter um bom CV, depois fazer estágio numa grande multinacional, depois crescer nessa multinacional e se tornar gerente, depois diretor, ter o carro do ano, comprar a sua casa, ter filhos maravilhosamente bonitos, com sorrisos brancos e se puder loiros e depois se aposentar com bastante dinheiro, viajar, tirar foto em Miami, no outlet, viajar pela Europa e se aposentar no final da vida, depois de ter conquistado tudo isso. Se essa é a sua visão de sucesso, então vai lá e cria uma estratégia para seguir os passos ditados pela sociedade. Se sua visão de sucesso é um pouco diferente disso, porque você começou a questionar esses passos impostos ou esse sistema, essa matrix e isso não faz tanto sentido para você, talvez seja o momento de você falar, beleza, se isso não faz sentido, o que faz sentido? Porque não adianta só falar que você não quer aquilo, você tem que ter clareza o que você quer. Então talvez você queira algo onde você tenha mais tempo de qualidade com as pessoas que você ama. Talvez sucesso para você é ter mais saúde, tanto corporal como saúde para mente, como saúde espiritual. Sucesso para você talvez seja viajar e coletar experiências únicas. Talvez sucesso seja você simplesmente ter mais tempo para você, para ficar uma manhã tranquila, sem ter que fazer uma correria, de pegar tranço, de morar numa grande cidade e passar horas e horas em transporte público ou com medo de ser assaltado. Talvez sucesso para você seja ir morar no interior de uma cidadezinha, numa ecovila e comer aquilo que você produz na sua horta orgânica. Então você precisa definir o que é sucesso. Para você não tem regra, não tem certo e errado. Porra, esquece essa galera que fica impondo uma fórmula de sucesso específica. Isso é babaquice total. Cada um tem a sua forma. Ninguém pode ditar o que é mais importante para você. Quais são os seus valores? Os valores são pessoais, são individuais. Você pode se inspirar por histórias de sucesso, referências aí que você admira, mas nunca veja a vida de alguém apenas pelo feed do Instagram ou pelos vídeos que essa pessoa faz, como eu mesmo. Não me julgue, não me admire, não pense que o Ian 100% é o que aparece aqui. Eu tento ser o mais transparente possível e honesto para refletir a verdade. Mas óbvio que tem uma complexidade de vida por detrás do que a gente é capaz de comunicar num vídeo ou no Instagram ou no Facebook ou onde for, que você nunca vai saber. Nem eu sei. Eu estou em busca, mergulhando cada vez mais profundamente. Eu faço hipnoterapia, eu faço exercícios diários de autoconhecimento, eu leio livros, eu escrevo um livro, que é uma terapia também. Eu tenho experiências com as medicinas da floresta, com a ayahuasca. Eu faço um milhão de coisas diferentes para me conhecer. Por que você acha que desse lado aí vai me conhecer tão bem? Então não dá. Então não acredite só na parte bonita que as pessoas pintam e expõem como sucesso. Porque muitas dessas pessoas estão doentes por detrás da câmera, estão pintando ali para todo mundo que comem bem, fazem exercícios, são felizes, sorrisos, corpos malhados na praia, na viagem. Mas na verdade, está doente, está sem propósito, está sem sentido, está se suicidando aos poucos, a cada passo, a cada suicídio a conta gotas. Mas aparentam para o mundo uma vida incrível. Então cuidado também com essas imagens de sucesso que você vê em tudo que é lugar aí, principalmente com o feed do Instagram. É uma rede hoje muito tóxica, porque você acaba se comparando o tempo todo e essa visão de sucesso acaba sendo míope. Você acaba vivendo a utopia dos sucessos, dos influenciadores e dos produtores de conteúdo que a gente sabe que não é bem por aí. Se você não sabe, não seja ingênuo achando que aquilo tudo é uma vida maravilhosa. Então, para não se perder aí, descreva de forma concreta o que é sucesso para você. E aí tenha uma visão mais holística, porque não adianta só você olhar para sucesso numa área. Porque se você não tiver esse approach corpo, mente e alma, se você não tiver um olhar para a sua vida, então tem ferramentas muito popularizadas aí que funcionam super bem como a roda da vida, onde você vai olhar para 10 grandes áreas e analisar como você está se sentindo em relação a cada uma delas. Você pode se dar uma nota de 0 a 10, o quanto você está satisfeito com aquela área na sua vida. Você pode ver áreas como trabalho, finanças, relacionamentos, saúde, vida social, esportes, enfim. Você define aí as 10 principais áreas para você e a partir disso dê uma nota hoje, tira uma foto, né? Como é que está a sua felicidade, seu nível de satisfação em relação a elas, seu nível de sucesso em relação a cada uma delas. E aí a partir disso você pode traçar depois um plano para melhorar, né? Pense três ações concretas com data que você possa fazer para cada uma dessas áreas, de maneira que você consiga se aproximar um pouco mais de 10. Então, por exemplo, se no trabalho hoje você deu nota 5, quer dizer que você está na metade da sua expectativa de sucesso em relação àquela área. Então o que você pode fazer de maneira concreta nos próximos meses que você possa se comprometer para elevar essa percepção? Será que você pode começar a ter mais clareza do seu propósito, fazendo exercício, comprando um curso, tendo acompanhamento, fazendo processo de coaching, enfim. Como que você pode ter um pouco mais de clareza do seu norte, né? Porque talvez hoje você não veja sentido no que faz, então talvez seja interessante para você mudar, né? Então você pode fazer isso e se comprometer nas próximas semanas, nos próximos dias iniciar essa jornada de autoconhecimento para definir o norte. Outra coisa que você pode fazer é conversar com pessoas da sua rede que trabalham em empresas que você admira, para saber como que é trabalhar nessas empresas, se há vagas que eles conhecem, se de repente você pode passar o seu CV para essas pessoas divulgarem lá na área de RH, e assim por diante. Outra coisa que você pode pensar é como atualizar o seu próprio CV no LinkedIn, pedir recomendações de pessoas, né? Trazer um pouco mais de organização para as grandes etapas da sua carreira, expor para o mundo. Isso é algo bem concreto que você pode fazer também se estiver nessa busca. Então o que eu quero trazer aqui é... Você precisa olhar para a sua vida com mais estratégia, e não apenas viver romantizando, achando que tudo vai acontecer de um dia para o outro, você vai ler o livro Segredo, pensar que tudo vai cair, aqui eu sou mentalizar, mentalizar, vou mudar, vou mudar a vida. Mentalizar é importante, visualizar é importante, mas sem ação é buchetagem, então você precisa agir, e para agir você precisa de estratégia. Então ferramentas como essa que eu trouxe aqui, bem simples de autoanálise e de planejamento com foco naquilo que precisa ser feito para mudar a sua percepção de sucesso ou de alcance de sucesso na sua vida, é o que eu estou te propondo para você se movimentar. Aqui é uma pílula de inspiração, aqui é uma pílula de questionamento para te ajudar nessa jornada, mas se você não assumir isso daí, se comprometer com o seu próprio desenvolvimento, nada vai acontecer. Então hoje foi sobre sucesso, espero que tenha feito sentido para você, espero que esteja mais claro depois dessas reflexões aqui, a sua própria visão em relação ao seu sucesso, que ninguém pode julgar como certo e errado, e espero que você consiga fazer esse exercício para agir, para executar, para se movimentar em busca aí de uma vida com muito mais sucesso, beleza? Então, se você curte mensagens como essa, continua me seguindo aqui no canal, se inscreva lá e dá uma olhada aqui na descrição, porque tem vários formatos aí de transformação que eu posso te ajudar também nessa jornada de reinvenção de carreira com mais qualidade de vida, beleza? Até a próxima!